Mulheres elegantes aqui na Barreds, e o tricô que nunca foi caro, agora aumentou, né, Valberto? Aumentou o desconto. Muito bacana, você leva um tricô lindo como esse que a Cris tá usando por quanto agora? A partir de R$14,99, você não acredita? Não, é inacreditável. Só quem fabrica, que tem esse produto de qualidade, tem novidade todo dia, pode vender o tricô a partir de R$14,99. E essa calça tem um caimento perfeito. Vá, vários modelos, várias coisas, a partir de R$19,99 você vai encontrar calças de Oxford R$19,99. Muito bacana, e você não pode perder de jeito nenhum, tem uma variedade grande, corre pra cá, Barreds você já sabe, nos melhores shoppings.